Monte Carlo No Monte Carlo Lisboa, 1960 Praça do Saldanha Café Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Toda Lisboa vai ao Monte Carlo A tua vida pode mudar no Monte Carlo Além que podes encontrar no Monte Carlo Café de artistas no Monte Carlo Eu vou jogar, brilhar ao Monte Carlo Tudo pode acontecer no Monte Carlo À entrada, o Manel, dentro de revistas A Dona Laura vem tomar café Vem apressada, pico, pico ao balcão Que no monumento está a começar a sessão O Raul de Carvalho, Sr. Ator Cumprimenta, tira-lhe o chapéu Num gesto de galantes que era bem seu Monte Carlo Cada um gesto de galhão Ao Monte Carlo Tudo pode acontecer no Monte Carlo No corredor, naquela mesa logo a primeira A cabeça branca do José Gomes Ferreira O Carlos da Oliveira lê-lhe um poema Vem na outra mesa à malta do cinema O Fernando Lopes discute com César Monteiro Que na arte nada é verdadeiro Diz o Herbert Welder, o meu poeta Um ator sai do café E a porta fica aberta Rapazes de cabelos compridos são olhados Polícias disfarçados são notados Em voz baixa diz-se mal do governo Enquanto alguém passa grave E sereno Sonha com Paris um jovem fardado Diz que vai fugir A outra a seu lado Uma mulher velha Recorda o seu passado E um louco entra no café Desesperado Monte Carlo Monte Carlo Toda a escola vai ao Monte Carlo Quando uma vida pode mudar no Monte Carlo Alguém que podes encontrar no Monte Carlo E a fé é tristeza no Monte Carlo Não vou jogar milhar ao Monte Carlo Tudo pode acontecer no Monte Carlo É isso que ficou Travendo Fantástico Quantas coisas Tempo São croisado Obrigado.